E hoje, gente, a Bíblia vai fazer uma massa pra gente que é muito interessante, porque é o seguinte, a gente fala muito em funghi, 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 só que poucas pessoas sabem fazer um molho com funghi. É, na realidade, eu tenho várias receitas, cara. As primeiras que eu comecei a fazer eram muito complicadas, sabe? Vem um monte de coisa, pinha de molho, faz isso, aquilo. Aí eu fui aperfeiçoando, pensou fazer um troço fácil de fazer, sabe? Uma coisa assim, porque o funghi é muito saboroso. Então, vamos fazer o nosso macarrão ao funghi, a nossa massa, a nossa pasta ao funghi? A gente vai utilizar 500 gramas, tá? Aqui você está utilizando um talharim. Um talharim, é, ele é fresco, é. Ok. Aí você usa a massa que você quiser, mas de preferência, uma massa bonita e tal. É, uma massa, uma boa massa, olha. 300 gramas de nata, que é o nosso famoso creme de leite fresco, tá, gente? 200 gramas de funghi, a Vivian já vai ensinar pra gente como é que a gente faz isso. Uma cebola picada, pequenininha, igual o Paulo faz, né? É, aqui ele já misturou a cebola, e aí você colocou um pouco de salsinha também aqui, sabe? Dois dentinhos de alho, viu gente? Tempere a gosto. No caso aqui do tempero, vai sal, pimenta, xerubé, gente. Se você for gostar de noz-moscada, fica muito bom também por causa da nata, então é esse tipo de tempero, né? Fica a gosto da pessoa, né? E olha só o carinho do Paulo, vamos mostrar. É, olha, ele cortou o picadinho. Olha só o carinho do Paulo, olha o tamanho, gente, muito pequenininho. E já tá misturado aí, a cebola, o alho, o alho e o salsinho, o cheiro verde também. Olha, que lindo, cheiroso. Cheiroso. Pra começar então, cara, nós vamos colocar a massa aqui, né? Porque senão não fica pronta pra gente... Olha que massa linda. Bonita, né? Vamos colocar uma massa de boa qualidade. É, tem que ser uma massa de boa qualidade, sabe? Porque senão aí não fica, né? Às vezes a massa fica muito dura e tal. Então o fung, eu trouxe um sequinho aqui pra vocês verem como é que ele é. Ele vem assim, você vai comprar no mercado, assim, bem sequinho. Ele vem em pacotinho, né? É o cogumel seco, ó. Aí você vai fazer o quê? Você vai hidratar. Ou você deixa de molho umas duas horas, ou você faz o quê? Coloca numa panela com água e dá uma fervidinha de uns dois, três minutinhos. Aí ele vai ficar nessa textura aqui, ó. Ele vai ficar molinho. Molinho, ó. Ele já fica bem molinho, ó. Tem aqui o caldinho dele, né? Muito bom. Então ele fica bem mole. Vamos colocar aqui então já a cebolinha, a cebola, o alho aqui pra ir fritando já. Dá pra aumentar um pouquinho, né? Isso. E ele vai fritando aqui enquanto a gente vai fazer o molho, né? O fonte. Deixa eu mexer aqui, tá? Pra não grudar a massa. Então vocês vão ver como é bem rápido. E essa massa você colocou óleo, você colocou só? Óleo, pouquinho de sal. Bem pouquinho porque a gente tempera bem o molho. Não há necessidade de temperar demais aqui. Tranquilo. Então agora a nata você vai colocar aqui, ó, no liquidificador, né? O creme de leite fresco. Então você coloca ali, gente, no liquidificador, você colocou a nata com o creme de leite fresco. A nata e o fung. Ó. Já? Já e ele deixado hidratadinho, né? Ou hidratadinho, né? Ou então você coloca pra ferver. Se eu quiser deixar ele de molho, de quanto tempo mais ou menos? Ah, ela tem que ficar umas duas horas de molho. Ah, é? Duas horas. É, duas horas. Por isso que eu prefiro ferver, se dá uma fervidinha, assim, nos dois, três minutinhos. Ah, não. Tranquilo. Então eu posso ferver uma água, jogar o fung seque já dentro e tirar e ele já vai tá hidratado. Já vai tá hidratado. Maravilha. Agora a gente vai bater aqui eles. Viu? Nada como um bom fogo. Nada como um fogo forte. Ó, só de água. Não tem nada. Não vou precisar que ele já bateu bem. Ah, ele fica esse creme. É, ele fica um creme. Ele não fica muito mole mesmo. Ah, ele não pode despedaçar também. É. Olha, gente. Então, ele fica assim. Mais ou menos desse jeito aqui, ó. Eu até já reservei... Mais ou menos um creme como esse, tá? E eu reservei uns pedacinhos, porque tem gente que gosta dos pedacinhos de fung. É verdade. Então, pra não triturar todos, reservei alguns aqui que vai poder colocar. Ai, que maravilha. O tempero você vai colocar a gosto, né? Aqui a gente já vai acrescentar aqui. A massa aqui já dá pra tirar, porque ela tá bem molinha. Nós já vamos escorrer e colocar ali pra temperar o... A massa é super rápida. É rápida. A massa fresca, ela é rápida, sabe? Não é igual aqueles pacotes, principalmente daquele grão duro, né? Que daí tem que ficar mais... Dá uma meia hora cozinhando, né? Olha, que essa aqui, se você deixar um pouco mais... Ela já desmancha. Ela vai desmanchar. Então, tem que ter esse cuidado, viu, gente? Nós vamos espalhar a massa aqui. Ó, já dá pra acrescentar o molho. Ai, eu já coloco aí, então. Já coloco aqui, diretamente. Entendi. Nossa, é mole, mole de fazer essa receita, Vívia. Fácil. Fácil. Muito fácil. É muito rápido. E ele fica o mesmo sabor, sabe? Aquelas receitas demoradas de fundo que você tem, assim, que tem que colocar vinho, deixar o tempero no vinho e mais um monte de coisa. Esse aqui não há necessidade. E o sabor é praticamente o mesmo. Esse molho aqui, Carla, ele é bem básico. O que você pode fazer se você não gosta muito do funghi? Você pode colocar, bater com a nata, gorgonzola, por exemplo. Ai, que delícia. Que fica muito bom. Gorgonzola. Vou acrescentar aqui uns pedacinhos maiores de fundo. Ai, que delícia. Gente, o funghi é tão gostoso. Ai, eu amo de paixão. É muito gostoso. Vai dizer que tá pronto, né? Tá pronto, viu? Viu que tá pronto. Viu isso que eu tô falando. Tá prontinho, saboroso. Não deixa a desejar as outras receitas de funghi. Então vamos colocar lá agora o nosso molhinho em cima do macarrão. Nossa, esse assunto tá cheirosíssimo. E eu gosto assim, ó, de macarrão com bastante molho. Bastante molho, molho em tudo, né? É o que eu faço. Esse macarrão com molho só no meio. Não, não dá, né? A não ser o que eu faço. Você colocar uma travessa de molho ao lado, né? Exatamente. Porque senão tem que ter molho em tudo. Bastante molho. Ai, que delícia. E o cheirosinho. Você sabe que eu não teve macarronado aqui na TV, né? Ah, é? Nossa. O pessoal se esbaldou ontem. Foi uma beleza esse assunto. Então é macarrão todo dia. Não, tem que fazer macarrão todo dia agora. Não, olha aqui. Eu, particularmente, sou fã de massa. Adoro massa. Deixa eu ver aqui pra você. Olha a tristeza, então, gente. Presta atenção. Vamos ver. Você economizou hoje, hein? Pois é, mas olha, não se preocupe. Tem a travessa. Ah, que coisa aqui. Tá econômica esse prato. Olha, minha mão tá maior que um montinho. Gente, tá todo mundo se matando, gente. Não, eu tô com fã mais, né? Isso, seja generosa. Então, aqui, né? Pronto. Já tá maior que a mão. Ó, já tá maior que a mão agora. Ó, agora. Assim, gente, enfermeira. Vamos lá, então? Meu chefe tá aqui no estúdio. Você precisa ver a cara dele. O meu apelido agora é o quê? Uma galizinha. Uma galizinha. Né? Faltou a melancia. É. Vamos provar esse assunto. É mais uma vez. Gostoso, né? Ai, fung, gente, é muito bom mesmo. Nossa. Olha, esses restaurantes que servem em massa estão por baixo já nesse assunto aqui. Gente, que delícia. É suculento. Suculento, né? Ah, então tá, gente, olha, a cara tá ocupada aqui comendo. Eu vou fazer o meu comercial só. Isso. Se vocês quiserem encomendar alguma coisa lá na Barbarela, é só telefonar. O telefone é 3372-2039. E o endereço atual do Túlio, 644 em Santa Vila. Já guardo vocês lá. E vão lá, que é muito bom. Se você quiser encomendar um prato de massa lindo desse. Pode, só telefonar, que a gente faz. A gente entrega, de repente até monta lá um jantarzinho na sua casa. Não tem problema nenhum. Gostou, meu bem? Então vai ter que ligar lá. Vamos repetir o telefone? É 3372-2039.